Meu coração está partido, amigo! O meu também está! Então vamos juntos desabafar! Ui! 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 Silêncio! Que todas vozes se caem Deixem somente o murmúrio Ao expressar minha dor Quero desabafar o meu branco Olhar este rosto santo Que me deu tanto amor Silêncio! Ela levou minha vida Deixou minha alma ferida Em minha casa vazia Esperem, deixem-me ao menos beijá-la Pois breve irão sepultá-la Em uma cama tão fria Em uma cama tão fria Oh! 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 A dor maior deste mundo Pois um amor tão profundo Não pode acabar assim Peço, ó Deus, olhar em minha tela Deixe eu ficar junto dela Quando chegar o meu fim